Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através e que legal você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu vou pintar esse quarto aqui, ó. Essa casa aqui tá até muito boa, gente. Não teve morador nessa casa, mas tem cinco ou seis anos, mais ou menos, que eu pintei essa casa. Deu alguns pequenos defeitos na parede por causa de um vazamento de água naquele canto ali, ó. Mas ali eu vou retocar com massa corrida. Meu netinho daqui hoje me ajudando, o Lorenzo. Ele gosta de vir pra cá, hoje mesmo já me acordou pra vir pintar aqui. Ele tá pintando rodapé, por cima do rodapé, recortando direitinho, ó. De vez em quando isso até suja um pouquinho, faz fora do lugar. Mas eu dou o paninho, ele vem e limpa. Você sabe que é bom que aprende as coisas? Muito bom, olha lá, tá fazendo direitinho já. Isso é bom que vai aprender na profissão desde cedo. Mas não vive de serviço só não, tá? De vez em quando a gente brinca também. Brinca de bola, de carrinho, de um monte de coisa. Vou até fazer vídeo depois, brincando. Ó, o outro netinho tá chegando, hein? Escutei a voz dele. Ó. Vai chegar aqui agora. Oi, oi. Você veio ajudar também? Você veio ajudar também? Ih, pronto. Não gosta muito de trabalhar. Aí, Benício, vai limpando o rodapé e seu irmão continua pintando. Tá príncipe, senhor Logano. Vai pra casinha, encaixando, enquanto seu irmão vem limpando. Não, agora você começou a fazer meio bagunçado, não dá? Não dá, filho. Não dá, hein, meu filho? Não. Só me retocar aqui, ó. Vou te devolver. Então arruma aqui, ó. Passa aqui, ó. Aqui tá mal feito, ó. Tá vendo? Você viu só que seu irmão chegou, você tá com pressa. Não precisa ter pressa, não. Pode continuar fazendo devagarzinho, encaixado. Inversa daqui de novo. Ô, irmão, reta pra trás, você tá enxergando. Ah, não. Resolta na onda que você deixou sem limpar. Vai retocando e eu vou buscar massa corrida pra passar a minha parede. Ó, tem que esperar ele fazer a pintura, mas depois você limpar. Você já tá limpando antes dele passar? Aí não tá. Ô, velho, tá acertando. Bem, Benício, você espera de passar de cima. Agora tá bonito? É. Ó, velho. Tá, câmera, tem que apagar o vídeo. Vai calentinho da sua cabeça, sai daí. Tem que te cuidar, tem que botar a cabeça. Se não dou o cabelo como o vovô. É. Mamãe, você gosta? Mamãe, você gosta? Eu não fico seco. Próximo. Tem que usar a cabeça. É, eu gosto. 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 Eu gosto. Você, meu netinho. Rápido Tchau, tchau. 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 Eu vou passar mais um pouquinho de tinta aqui por cima, só para saber aonde mais vai dar bolo. Tchau. Ó, aqui deu um pouco. E aqui, ó. Aquele lugar ali daqui a pouco eu vou passar uma massa corrida e vou deixar secar. Amanhã eu dou uma lixada e pinto. Tchau. 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 parede aqui, eles vão cortar papel de parede nela. Deve ser dentro desses quadradinhos, eu não sei como é que vai ser não. Agora eu já tenho uma mão de tinta em tudo aqui. Agora eu vou fazer só o recorte dessa tinta da cor da parede por baixo da moldura e esperar secar. Talvez a tarde ou amanhã eu dou a segunda mão e fica pronto o serviço. Já está muito top. O tempo aqui que já começou a secar mais, já está bem pintadinho mesmo, já está muito do amor. Olha só o teto, ele já começou a secar mais e parece até que já foi super pintado direitinho. Some totalmente a marca do rolo. Mas aqui eu ainda vou dar mais uma mão de tinta ainda. Provavelmente, nem tenho certeza não, vamos ver. Aí na parede parece que não está pintado porque está morado, mas quando secar vai igualar também. gente, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Qualquer dúvida pode perguntar, se eu souber tenho o maior prazer em ajudar.